Estamos no nosso último dia do nosso mundo de One Piece E Malu, já que é o último dia, hoje a gente tem o desafio mais difícil do mundo, cara Ixi, qual que é? Primeiro você se tornar uma pessoa legal e a gente... Não, mentira, mentira Ah, legal! Hora de bater, hora de bater Malu, simplesmente, eu tô nível 93, qual o seu nível? Eu tô nível 84 84, cara, eu acho que se a gente farmar mais um pouquinho A gente consegue simplesmente inventar o Golden Roger e se tornar o rei dos piratas Eita, Paula! É, então... Então bora farmar, né, fruta? Não, ó, calma aí A gente tem três objetivos O primeiro deles é se tornar o rei dos piratas Mas pra se tornar o rei dos piratas, a gente precisa derrotar o Golden Roger Que no caso é o rei dos piratas E essa tarefa é muito difícil Então pra derrotar o Golden Roger, eu vou ter que ficar um pouquinho mais forte E você sabe qual foi a solução que eu achei pra ficar mais forte, Malu? Qual? Primeiramente, eu tenho esse haki aqui, ó Que é o haki do rei avançado imbuído Que ele é um pouquinho mais forte, ó Se liga Eita, Trela! Você viu isso? Eita, meu! Ó, como fica a minha espada Nossa, ela fica toda vermelhada Então, já é muito forte Porque, tipo, ele deixa aqui minha espada com 25 de dano Eu acho que se eu aumentar aqui com o haki não aumenta Mas assim, Malu Eu consigo evoluir esse haki pra fazer essa espada ter pelo menos uns 30 de dano Tanto que se eu vir aqui na crafting table, ó Tem haki do rei avançado imbuído Shanks Que é simplesmente o personagem mais forte da obra de One Piece, Malu Meu Deus! E falando em mais forte, você já viu a sua recompensa? Ah, minha recompensa tá quase 900 mil, né, mano? Nossa, velho! Eu não sei nem... É, quase 900 mil É, Malu, um dos objetivos pode ser eu chegar a 1 milhão O que você acha? Ah, é? Nossa, acho da hora isso Dá até pra... Dá, sai daí, doida Mas é parceiro Bom, mas assim, Malu Eu consigo, ó Pra eu evoluir o meu haki do rei Eu preciso fazer 8 despertar haki do rei Só que eu só consigo fazer mais 5 Então já vou preparar esses mais 5 aqui E agora a gente vai ter a grande missão De conseguir mais 3 Porém, Malu Aqui nesse baú aqui Tem vários cartas de recompensa A gente pode derrotar 2 Luffy E se precisar um Shanks Eu acho que é mais do que o suficiente Pra gente conseguir pegar O fragmento haki necessário Também acho, velho Ah, então vamos começar a lutar aqui Contra esses Luffy aqui Que a gente não tem tempo pra perder, não Então eu e a Malu começamos a derrotar O máximo de Luffy e Shanks possível Pra desse jeito conseguir Todos os fragmentos haki necessários Para evoluir o meu haki do rei Galera, olha que maluco louco, mano O Shanks simplesmente começou a bater no Doflamingo, cara Bom, aproveitando que o Shanks já bateu nele E ele usou o haki do rei em mim Cara, eu não gostei disso daqui não, Doflamingo Agora eu vou ter que te derrotar também, meu parceiro Eu ia passar a série toda Sem derrotar o Doflamingo, galera Porque ele é muito perigoso Se ele abrir a gaiola Ainda mais a minha fruta Que fica dando esses pulos, mano Talvez seja... Cara, eu acho que eu ter batido no Doflamingo Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida Porque a minha fruta dá esses pulos E se ele abrir a gaiola e eu pular Já era, mano Encostou na gaiola, perde Mas beleza Eu vou tentar derrotar o Doflamingo Antes dele abrir a gaiola Mano, eu tô agora com medo Caramba, você tá mal longe, mano Não, eu tô um pouquinho Mas eu tô com medo, Malu Se ele abrir a gaiola e minha fruta pular Já era Nossa, o poder dele é mais bonito, né? Não, é É a fruta das linhas, mano A gente consegue o cachecol dele? Consegue É estilozão Eu quero, eu quero, eu quero Beleza, eu vou tentar pegar então Calma aí Nossa, cuidado aí, Malu Cuidado aí, doida Tá, é que ele não abre a gaiola Que ele não abre a gaiola Ah, mano, eu tô com medo dele abrir a gaiola, Malu Uh, não abriu Não abriu Eu acho que eu... Ih, Malu Que a notícia é boa ou ruim? Qual que é boa? Mano, a boa é que eu derrotei ele E eu tô com 26 fragmentos de Haki Ah, ruim A ruim é que eu não peguei o cachecol dele, não Ah, crazy Pelo amor de Deus Ah, a culpa não é minha Eu não tive sorte Mas eu acho que com esses 20 e poucos fragmentos Deixa eu só ver aqui 26 fragmentos? Ah, talvez agora com os seus... É, você só jogou no chão, só Eu tenho 3 e vou jogar no chão Tô nem aí, você perdeu, não Talvez, Malu, seja o suficiente Pra eu tá fazendo o que eu quero Que é o Haki do Rei Avançado Ah, Creeper Mano, você tem alguma unica E você tá com medo de Creeper, Malu Malu, é o suficiente, Malu Aê Não, você vai... Ah, mano Eu precisava me bater Desculpa, eu só te dropei Foi o Haki O Haki, não Negócio roxo aqui Não, não, de boa, de boa Não tem problema não, Malu Eu vou lembrar desse momento Que você me atacou Enquanto eu estava craftando Eu só não vou me preocupar Porque olha isso aqui Olha isso aqui, Malu Se liga no quão forte é Ih, eu não consigo usar, Malu Eu só consigo usar Se eu chegar no nível 100, cara Ih, então vamos ter que farmar Ah, ou azeis não, né Porque... É, eu peguei bastante pointe up Eu acho que nem vai precisar Farmar não, Malu É verdade Você tem uns acumuladinhos aí, né É, porque a gente derrotou esses bichos Eu tô com um total de 39 acumulado Mano, eu acho que 39 não é o suficiente Pra eu chegar no nível 100, não, Malu Eu tenho, acho que 6 Uh, você tem 6? Deixa no baú aí, por favor Esse monstro fica me batendo Vou deixar nesse aqui E mesmo assim, eu acho que não vai ser o suficiente Nossa, eu cheguei no 96, Malu Agora a gente vai precisar farmar Mas eu sei uma forma da gente farmar E eu consegui bastante desse, Malu Fazendo o modo história, talvez O que você acha? Legal, legal Ó, se eu não me engano Eu parei na missão, acho que 16 No modo história Eu acho Ah, não Eu cliquei em recomeçar Malu, eu cliquei em recomeçar Eu não vou fazer isso nem... Não, eu vou fazer isso nem ferrando de novo tudo, Malu Por que não? Não, não, não Galera, esquece o modo história Vou derrotar os chapéus de palha aqui Não, não dá, Malu É, né Depois eu que sou a tonta, né Não, foi sem querer, cara Não, mas não tem problema Não tem problema não, Malu Eu vou farmar aqui Derrotando todos os chapéus de palha Se a minha fruta parar de pular Aí eu consigo chegar no nível 100 Você vai ver Ufa, galera Depois de farmar por muito tempo Eu derrotei acho que uns 3 ouro E uns 4 sand Eu consigo fazer o total de 27 point jump acumulado E eu acho que 27 é mais do que o suficiente Pra eu chegar no nível 100 Ou não vai ser Nossa, não, mano Eu desisto, Malu Malu, você tem que me falar por favor que você tem Tenho um pouquinho aí Senão eu vou ficar triste Tenho Na verdade eu tenho XP normal Se eu vou te ajudar Não, XP não, cara Eu vou ter que voltar a farmar, Malu Você tá com quase um milhão de recompensas Bom, eu vou ficar farmando mesmo aqui Com esses marinheiros, mano Porque esses marinheiros aqui Vixe Ó, Malu Eu tô deixando aqui no baú aqui Para de rir na minha cara, mano E depois de meia hora farmando Sério, eu não aguentava mais farmar Eu já tava quase chorando Finalmente eu consegui o spot jump necessário Mais 28 Malu, se eu não conseguir agora, mano Eu juro que eu só vou quitar do mundo, cara Eu vou desistir da nossa série de One Piece Mano, Malu Faltou um nível, Malu Ô, Curze Eu tenho uns pontiap aqui pra ti, velho Não sei se é muito Mas dá pra te ajudar Ô, coloca aqui no baú Por favor, Malu É sério Eu não aguento mais farmar, mano Senão eu vou embora desse jogo Coloca aí, pega aí, pega aí Nossa, é muito É até demais Calma aí Ah, então GG, mano O bom é que você vai ficar com metade disso Deixa eu só Ô, derrota esses marinheiros aqui pra mim, por favor Ó, deixa eu parar de ficar me jogando pra cima Aí, é isso aí, mano Esse aqui é minha companheira Ah, sou muito forte Entendeu? Agora é só vir aqui Compro os point up E, mano, é impossível eu não chegar agora Pufa Se eu não, não, não Se eu não chegasse no nível 100 Eu ia embora, Malu Cheguei no nível 100 Agora eu posso ver a força do meu aqui Você tá falando isso há 10 anos? Não, não, não Mas agora é sério Porque se liga, ó Toma E agora eu quero ver o dano que minha espada fica Ah, não Teste em mim não, teste em mim não Deixa eu ver Ah, minha espada não tá aumentando o dano Malu, eu acho que ela deve estar aumentando o dano Não, ela tá aumentando o dano sim Ela tá aumentando o dano sim Eu fiquei muito rápida do nada Nossa, ó o dano que eu tô dando aqui no... No Odeim O Odeim é um dos maiores espadachinhos do mundo, Malu E olha isso Nossa, olha aqui ele já tá com a vida aberta Que isso? Eu já derrotei o Odeim, Malu Caraca A gente tinha demorado um bom tempo pra matar ele Então, agora foi rapidinho, Malu Agora pra gente se tornar o rei dos piratas Só falta fazer uma coisa, Malu Que no caso é mudar minha profissão Porque eu preciso ser arqueólogo pra conseguir encontrar ponegrifos Foi só com ponegrifos que eu consegui encontrar o Goldy Roger e derrotar ele Então, Malu, eu tenho que pegar aqui alguns fragmentos Na real, acho que eu já tenho necessário Tenho aqui 10 Na real, não sei se é fragmento ou se é esmeralda Então, nós dois O quê? Um cachorro Cachorro? Aqui, ó, aqui, ó Aqui, um cachorro Nossa, pior que eu nem tenho osso pra tentar domar ele Você tem osso? Ah, vou atrás de esquerda também É isso aí, Malu Cada um com seus objetivos Tipo, eu tentando ser o rei dos piratas aqui E você simplesmente querendo um cachorro Mas eu vou conseguir chegar a saber o quê, Malu? O quê? No um milhão de recompensa Eu tenho certeza Meu Deus Fica vendo, calma aí 935 mil Ó, é só eu usar isso daqui, ó Na real, acho que eu vou ter que usar todos que eu tenho Pra chegar no um milhão Nossa, mas eu tenho bastante Eu tenho até demais Eu acho que vai dar pra chegar sim Nossa, olha aí É muito XP Que barulho é isso que você tá fazendo? O quê? É o meu efeito sonoro Eu, hein Ah, pode crer, então Tudo você me julga Tudo que eu falo Não, eu não tô julgando Eu só perguntei Cara, eu acho que eu só vou conseguir chegar no um milhão de recompensa Depois que eu derrotar o Roger mesmo, Malu Mas assim Então eu vou derrotar o Roger É, eu preciso pegar aqui um pouquinho de fragmento Eu não sei se você tem fragmento Porque eu acho que eu só tenho 10 E eu não sei se 10 é necessário Você não tem fragmento, Malu Aqueles roxinhos Don't have, don't have fragmento Tá, então vamos Espero que seja com o Esmeralda, galera Porque pra eu virar arqueólogo Eu tenho que falar com esse bichão aqui Que no caso é o Jinbei Falando com o Jinbei Ele me dá um negócio chamado mudar de profissão Cadê? Ah, é com Esmeralda, Malu Coisa boa Então, agora é só eu vir aqui, ó E mudo até o arqueólogo Pronto, virei arqueólogo Vim na profissão E agora eu ganhei essa bússola O que, Malu? Conforme eu vou evoluindo Os meus barcos vão evoluindo também Tipo, se eu fizer um barco novo Ele evolui? Cara, talvez Mas você queria fazer um barco novo? Não, na verdade é uma dúvida sim, né? Cara, você me deu uma ideia É verdade, né? Eu tava esquecendo isso, rapaziada Antes de gravar eu falei que eu queria fazer o barco do Luffy Por aqui eu tinha visto um Tom, mano É só achar um Tom Ele é um cara que tá carregando madeira nas costas, ó, Malu Malu, o Tom é esse daqui da frente, ó Ele vende o barco do Luffy Por alguns martelinhos Por 10 martelinhos Tem 40 moedas Bom, as moedas nós já tem E os martelinhos também Porque eu fiz em off Lembra que eu tinha feito até em off antes de gravar? É verdade, então é só a gente ter o barco do Luffy É, então, rapaziada Antes de a gente começar a gravar Eu falei, vamos organizar os baús, né? Pra não ficar perdendo tempo aqui no vídeo E eu deixei por aqui, ó Alguns martelinhos aqui, ó Esses martelinhos aqui Aí com esses martelinhos Eu venho aqui e compro o projeto do barco do Luffy Que no caso eu tenho que dar o dinheiro Mais os martelos Tô aqui com o projeto do Sunny E, Malu, você quer fazer as ondas de construir? Já que você é a construtora Ah, eu quero Toto, constrói aí Pode construir Aí mesmo Vamos ver a obra de arte vindo Aí, aí, aí Tá pronto Olha aqui, olha aqui Mas se liga Olha como ele é bonitão, ó Ele é meio que um leãozinho, ó Nossa Ele é bonitão Será que tem alguma coisa no barco do Luffy? Que lindo Como que entra nele? Aqui, ó É, pulando, né? Vem aqui, ó Ah, não dá pra... Não tem mais cad... Eu não consigo pular Você não consegue pular? Mas sua fruta não voa? Eu não sei Pula e segura o shift Não, não aconteceu nada Nossa, Malu Aqui no barco do Luffy, pelo que eu tô vendo Tem algumas espadas aqui, ó De... Tem algumas espadas de ferro Tem bastante dinheiro Nossa, tem bastante dinheiro mesmo E fragmento Caraca, o Luffy tá vendo a tesoura Oxi, eu tô voando Oxi Ah, sua fruta voa, pô Nossa, mas eu tô... Meu Deus, eu tô enorme Nossa, mas você tá carregando o socão também, né, doida? Como descarrega o soco? Só soltar Solta o botão direito Meu Deus Ela vai quebrar o barco do Luffy Meu dia de barco Mas assim, Malu Agora que eu já se tornei arqueólogo Eu tenho simplesmente essa bússola aqui, ó Essa bússola, ela faz simplesmente Eu ir até o ponegrifo mais próximo Ó, que nem se eu chegar e apertar o botão direito, ó Ó, tá falando que aqui na frente pode encontrar um ponegrifo Bom, então só seguir andando até encontrar um ponegrifo O que é um ponegrifo? Você vai entender É uma coisa grande E... sei lá Parece uma pedra, tá ligado? Hum... Você vai ver Ó, tá por aqui Tá falando que tá próximo Será que tá aqui debaixo da terra? Não, aí não fica debaixo da terra Ah, achei que fosse um tesouro E, Malu, eu tô encontrando aqui o ponegrifo, ó Tá aqui na minha frente Na real não tô encontrando, não Já encontrei Mas um tomate gigante Ó, isso daqui é o ponegrifo Então, tipo... Esse tomate aqui? É, eu tenho que ler ele pra conseguir abrir, entendeu? Ó, então vamos ver o que que tá escrito aqui nesse ponegrifo Malu, aqui eu recebi um livro desse ponegrifo Nossa, e pelo visto você tá com problema aí com esses caçadores de recompensa? Eu tô com fome e tô com 100 de vida Tô, 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 cadê você? Tá, já que você tá com 100 de vida, já vai se recuperando aí que eu vou lendo aqui esse livro com pena, ó Olá, piratas do futuro Nessas pedras foram guardados tesouros de Gold e Roger E se você for uma pessoa de muita sorte, vai conseguir invocar o rei dos piratas Então, Malu, a gente tem uma sorte de tá invocando o rei dos piratas e enfrentando ele pra se tornar um novo rei Aqui nesse ponegrifo, você tá pronta? Vamos! Então, beleza, Malu, vou abrir ele aqui Espero que venha o rei dos piratas Se não vier, a gente vai ter que procurar outro Nossa, veio ele! Olha ele aqui 50 mil, Malu, de vida E agora? Se prepara E agora que ele vai vir bater na gente Se prepara Tá, eu vou tentar pegar aqui isso Bom, eu vou usar isso aqui também Vamos, Malu Eu confio que a gente consegue derrotar ele O único problema é que eu tô pegando muito fogo Nossa, ele é grandão, ele é forte, né? É muito, mas eu vou dar um socão nele Isso, dá um socão nele Boa Nossa, você me deixou com 100 de vida, Malu Isso Tem problema não, eu tô fugindo Beleza Foi você que usou o hack do rei? Não Ele tá vindo pra cima de mim, esse pilantra Tá, tô conseguindo bater aqui nele Nossa, Malu A gente arranca bastante vida dele Claro, é o Nico e a fruta da Uta Vamos, vamos Tá, toma cuidado com a sua vida Toma cuidado com a sua vida Beleza Você tá com bastante vida? Não Beleza, tô conseguindo bater aqui nele Nossa, ele já vai ficar com a vida amarela Nossa, mas é muito dano, né? Seu Nico acabou? Meu Nico acabou, calma aí, calma aí Beleza, eu tô tentando Eu tenho que segurar Não, eu tô tentando, mas ele é forte Eu tô com 200 de vida Mas eu consigo sim Vai pegando ele aí Não, pegando não, né? Tem que esperar ele voltar Tá, você acha que no tempo dele voltar Eu consigo, bom, aguentar o gol de Roger, Malu? Acho que sim Eu também tô achando que sim, hein? Se bem que ele já tá ficando com a vida amarela Nossa, mas ele dá muito dano de haki Olha a distância que o haki dele acerta É muito longe Você é louco, mano Nossa, Malu, pior que eu não consigo cair no chão Ele não deixa eu cair no chão Beleza, caí Calma aí, eu tô indo Beleza Nossa, eu tô com 70 de vida Vem, Malu, preciso da sua ajuda Eu preciso urgente da sua ajuda Tô aqui Boa Ele já tá com a vida vermelha? Não, ainda tá amarela Não, tá amarela ainda Beleza, voltei Tá, tô com 400 de vida Boa, Malu Vai, Malu, vai, Malu Ele tá com a vida vermelha Tem muito mob batendo nele Eu acho que a gente vai conseguir derrotar, Malu Vamos Ele tá lutando contra o Cacu Ele derrotou a maioria dos mob que tava aqui, cara Beleza Tá, vamos, vamos, Malu Falta só ele Ele tá com a vida vermelha Só que tem que tomar cuidado É muito dano Nossa, eu bati até no Doflamingo, cara Que perigo Tá, mas não tem problema não O Doflamingo só tá só ali se defendendo Calma Boa, Malu, boa Eu acho que vai dar pra gente derrotar Calma Nossa Não, ele tá indo pra cima do Doflamingo Não bate no Doflamingo, não Beleza, ele tá usando muito o haki do rei, Malu Nossa, mas o haki do rei dele é muito forte Vai, Malu, bate nele Ele tá deixando eu descer Nossa, que bicho Mano, que bicho apelão, véi Boa, certinho Tá, cuidado pra não te acertar Cuidado pra não te acertar Beleza Ele tá ali Nossa, ele tá todo machucado já Tá vendo? Aham, tô vendo Tá, a gente vai conseguir derrotar ele Ai, me saiu da água Beleza, quase tinha caído também Vou tentar explodir ele Explodir ele Bati um pouco Nossa Vai dar pra derrotar, Malu Vai dar pra derrotar muito ele, Malu Calma Meu Deus do céu Mano, é muita vida, cara 50 mil de vida é um absurdo E eu não tô enxergando nada Eu acho que ele foi derrotado, Malu Calma aí Eu acho que ele foi derrotado Eu acho que eu vi ele sendo derrotado GG? Ele foi derrotado Não, ele foi derrotado As coisas dele aqui no chão Calma Deixa eu tentar pegar as coisas dele aqui no chão Caraca Eu vou pegar o Doflamingo aqui Pra ver se eu consigo um cachecol Beleza Eu acho que você pegou todas as coisas dele aí no chão, Malu Também Ou será que tá aqui ainda? Ele dropou algumas coisas Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó Peguei Nossa, aqui ó Roupa do Goldie Roger Malu Deixa eu ver Calma aí, deixa eu colocar Eu tô com simplesmente um milhão de recompensa O Doflamingo tá querendo atacar o rei dos piratas, mano Olha que inútil Ah, eu queria o cachecol Tá, vou tentar conseguir o cachecol aqui pra você Eba, eba, eba O Doflamingo achando que vai atacar o novo rei dos piratas, Malu Olha isso, que ousadia Bom, nós finalizamos Conseguimos o nosso objetivo Então, não, calma aí Pra finalizar, a gente só vai precisar pegar aqui o seu cachecol, Malu Sem, sem, é casaco, é casaco, né? Seguem meu cachecol, não vou sair daqui Entendeu? Então, beleza, ó Vou até derrotar ali com a minha em ouro Vou nem usar a minha fruta Cuidado pra gente não se acertar Ih, derrotou, derrotou Será que pegou? Ah, Alô Não, eu não peguei É, Malu Pelo menos vai ser hoje que você vai sair sem o cachecol E eu sou o novo rei dos piratas É isso